Pessoal, vamos falar sobre o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal naquele caso do inquérito lá sobre a divulgação da invasão do TSE, que o Moraes determinou que fosse feito ontem e Bolsonaro não foi. Vamos entender o que está acontecendo e o que isso pode gerar de problemas mais pra frente. Essa notícia foi sugerida por Atos Henrique, JP Costa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Vamos entender esse assunto. Primeiro, deixa eu contar a história, primeiro explicar o que está acontecendo e depois a gente faz a análise em cima disso daí. Então, o que aconteceu? Vocês lembram, ano passado teve uma live que o Bolsonaro fez em que ele detalhou uma investigação da Polícia Federal sobre uma invasão de sistemas lá no TSE. Ele explicou um monte de coisa que tinha acontecido, a gente falou sobre isso aqui em vários vídeos e coisa e tal. Depois eu até removi os vídeos, porque como o TSF ficou todo nervoso, o STF mandou censurar e coisa e tal. Então eu até tirei os vídeos. Mas vocês lembram desse caso, teve uma live que ele falou esses dados. Nessa live resultou um inquérito de divulgação de dados sigilosos. Os dados eram sigilosos e foram divulgados. Bolsonaro divulgou esses dados na televisão. Bom, agora, é lógico, isso daí já era algo que já havia vazado antes. Então existe uma série de considerações nisso daí. Não me parece uma coisa tão grave assim. Mas, enfim, é lógico que o STF não ia deixar passar essa oportunidade. Até porque, naquele momento, o que estava havendo era justamente uma briga entre o presidente e o STF. Enfim, abriu-se esse inquérito e, dentro do inquérito, havia a necessidade de se ouvir Bolsonaro e ele fazer um depoimento presencial. Ele já fez isso em outros inquéritos. Então isso estava previsto originalmente para 45 dias. Depois eles pediram mais uma extensão de prazo e não sei o que lá. O fato é que o prazo se esgotou e daí o Alexandre de Moraes determinou que ele prestasse esse depoimento na sexta-feira, agora, ontem, né, esse depoimento na Polícia Federal e ele, o que aconteceu, a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou no STF com um recurso, alegando que não havia necessidade de ser um depoimento presencial, que poderia ser um depoimento por escrito e coisa e tal, e solicitando, inclusive, que esse recurso fosse julgado pela corte, fosse julgado pelo conjunto do STF, ao invés de ser definido só pelo Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes falou? Ele acolheu uma... ele preliminarmente disse que era um recurso intempestivo. Só que esse tipo de coisa é um problema, porque você sabe que dessa decisão que considerou o recurso intempestivo, cabe, novamente, um recurso ao plenário da corte. Então, ao contrário do que dizem os jornais aqui, a AGU ainda tem um recurso a ser feito à corte sobre essa decisão do Alexandre de Moraes que ele não pode evitar no final das contas, né. Então, não tem jeito. Recurso é um direito reconhecido, está na Constituição, isso daí tem como recorrer para a instância superior e, no caso, deve-se recorrer ao plenário do STF nesse caso, né. Só que, o que aconteceu? A AGU pediu esse depoimento presencial e o Moraes imediatamente recusou esse recurso dizendo que era intempestivo, que estava fora do prazo, que não podia dar esse recurso para ir para o plenário, porque estava fora do prazo, ele tinha que depor na sexta-feira mesmo, lá na Polícia Federal, e Bolsonaro não foi depor, né. E, bom, aí o pessoal da Globo, lógico, né, está querendo aqui, está falando que vem indícios de crime, atuação direta e consciente de Bolsonaro ao vazar dados e coisa e tal. Isso por que que eles estão falando esse tipo de coisa aqui? Porque, para você tipificar o crime de divulgação de dados sigilosos, requer-se um monte de coisas ali que são críticas, né. Por exemplo, você tem que ter a intenção de vazar os dados sigilosos, o que não foi o que Bolsonaro fez. O intuito dele foi divulgar informações sobre transparência dos processos da justiça. Ele estava querendo justamente expor, dar publicidade ao que estava acontecendo, né. Para condenar alguém por vazar dados sigilosos, precisa haver o dolo nisso, precisa haver a intenção de vazar dados sigilosos para prejudicar alguém, para acontecer alguma coisa. E o Bolsonaro está muito bem coberto, dizendo que ele quis fazer a transparência da coisa, quis dar transparência a coisas que estavam acontecendo. Era uma crítica que ele estava fazendo ao STF, dando transparência a algo que aconteceu. É perfeitamente razoável isso. Então, a dificuldade toda deles é justamente de definir essa atuação direta e consciente, eles têm que ter prova disso, como é que eles têm prova disso daí, né. Enfim, que ele tinha interesse em fazer esse tipo de coisa. É uma dificuldade que eles têm, mas, veja, é aquilo que eu falo para vocês. Isso, no final das contas, fica por decisão do juiz num julgamento desse tipo, né. E aí que vem a grande análise disso daí, né. Bolsonaro fez, pela primeira vez, aquilo que eu acho que ele já devia ter feito há muito tempo. Começar a desobedecer a ordem do STF. O STF, ele tem claramente extrapolado a competência dele, tem dado ordens que são absurdas, estava mais do que na hora do pessoal começar a desobedecer a ordem do STF. Porque este é o grande, é a criptonita do juiz. O juiz, no final das contas, é um cara muito poderoso, mas ele só assina papel, meu amigo. Ele não faz nada acontecer. Então, no final das contas, se o juiz assina o papel e ninguém obedece aquele papel, o juiz perde o poder completamente, né. Agora, eu não sei se... Isso era uma coisa que era para ser feito há muito tempo, mas isso pode se voltar, sim, contra Bolsonaro. De que forma? Eles podem mandar prender Bolsonaro? Eles podem mandar fazer uma prisão em flagrante delito, né, ou uma medida cautelar de prisão por ele estar atrapalhando investigações? Em tese, podem. Mas como que vão cumprir isso? Como que vão prender Bolsonaro? Não tem como, né. Não vão deixar a polícia chegar lá e prender o cara. Não tem o que fazer. Então, evidentemente que isso vai ficar em aberto. Não vai ser obedecido. Essa é uma coisa positiva. Em última análise, como eu falei, eles já extrapolaram há muito tempo a esfera de poder do STF, já faz muito tempo que o STF está agindo como um órgão puramente político. Não é que ele não possa agir politicamente. Na verdade, o STF sempre agiu de forma política. Só que sempre foi um órgão político jurídico. Sempre se ateve à Constituição, sempre foi limitado pela Constituição, embora atuasse politicamente. Agora, o que a gente está vendo nesse STF novo é que esquece a Constituição, esquece tudo, né. Ah, não existe crime de fake news? Não tem problema. A gente vai abrir um inquérito para investigar fake news do mesmo jeito. Não importa se tem crime, se não tem. Vamos abrir um inquérito. Ah, a lei que tinha, que a gente embasou o nosso inquérito, foi cancelada? Abre outro. Um outro crime, de outro lugar. Isso é um absurdo sobre qualquer aspecto que você veja, né. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Então, estava na hora de alguém fazer alguma coisa mesmo. Qual que é o grande problema disso daqui para Bolsonaro? Lembra? Alexandre de Moraes é o cara que vai estar na frente do STF, desculpa, do TSE, nas eleições desse ano. E ele tem que, em última análise, aceitar a candidatura do Bolsonaro. Então, se por um acaso o Bolsonaro não comparecer, não obedecer ao STF, não obedecer ao TSE, coisa e tal, ele abre a porta para Moraes. Simplesmente, impugnar a candidatura dele à reeleição. Veja, eu não sei se ele teria coragem de fazer isso, de chegar a fazer isso, porque isso é uma coisa realmente muito radical em termos de conotação política do TSE e do STF. Isso ia marcar realmente o TSE de uma forma muito séria. Então, eu não sei se ele chegaria a fazer isso. Mas ele abre essa porta. Ele abre essa porta para chegar lá adiante e o TSE simplesmente impugnar a candidatura dele. O que aconteceria a partir daí, meu amigo, sinceramente, é uma coisa muito complicada. Então, o que eu acho que vai acontecer aqui é que vai se chegar no meio termo e ele vai acabar prestando depoimento em algum momento no futuro. Vai todo mundo ceder um pouquinho e resolver esse negócio, porque, na verdade, fica o Alexandre de Moraes cantando de galo para as negas dele lá, que é o pessoal da esquerda. A mídia está toda empolvorosa. Nossa, Alexandre de Moraes. Xandão cabeça de piroca. O grande defensor da democracia, das instituições. E não sei o que é lá, porque, lógico, o pessoal está com um problema mental, com psicose em cima de Bolsonaro. Então, ficam com esse negócio que é um absurdo. O que ele está fazendo não tem lógica nenhuma. Juridicamente, não tem embasamento nenhum. Ah, mas o recurso é intempestivo e coisa e tal. Recurso cabe em qualquer momento do processo. Não tem esse negócio de recurso intempestivo. Ah, não sei o que é lá, que já passou o prazo, está em cima da hora, faltava só 15 minutos para o depoimento, que ele entrou com recurso e coisa e tal. Lorota. E, lógico, a AGU sabe disso. A AGU deve entrar com outro recurso contra essa decisão do Moraes na segunda-feira, eu imagino. E deve-se acertar alguma coisa em relação a isso daí. Se for necessário Bolsonaro ir presencialmente, não tem problema nenhum. Ele já foi antes. Então, não há por que achar que vai ter algum problema ali, né? Enfim, esse negócio me parece mais o pessoal lá do STF querendo gerar fator novo, gerar notícia nova sobre Bolsonaro. Olha só, no final das contas, isso aqui não deixa de ser positivo para Bolsonaro, tá? Ele estava meio quietinho aí. É bom ter notícia nova sobre ele. E é uma notícia boa isso daí. Eu acho que realmente estava mais do que na hora de alguém peitar o STF e fazer alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.